Fala galera, tudo bem? Pinheiro na área Bem, a missão de hoje vai ser conseguir invadir esse aeroporto aqui Eliminar toda a ameaça hostil da base Ou seja, eliminar todos os inimigos E logo após isso, me retirar da base com o avião Beleza? Espero que gostem E vamos lá, vou tentar ser o mais rápido possível nessa missão aqui Falou? Valeu! Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, um sniper ali Dois snipers Três snipers Um lance-foguete Quatro snipers Beleza Um lance-foguete aqui Provavelmente deve ter alguém ali Olha em cima Operador de rádio Positivo, um operador de rádio bem ali na torre Olha quem tá olhando aqui pra mim Quase hein Vamos prosseguir aqui Os caras tão grudadinhos Um lance-foguete aqui Boa Boa Eita Eita O sniper vai vir Consegui Quase o corpo de caia Quase Tenta dar a volta Olha só Tenta dar a volta Tenta dar a volta Esquisito 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 O comandante ali, olha Vou botar ele pra cabra fora E piora E piora E piora E piora E piora E piora Mas chega Tenta dar a volta Que vem aqui Tem que ver Sape E Trata Beleza, o comandante já foi. Beleza, tira dois. 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 Mete, mete chumbo neles. Beleza, tira dois. Beleza, tira dois. Mata, tira dois. Tira dois. Beleza, tira dois. Mata, mata, tira dois. Mata, 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 mata. Tira dois. Hã, mata, 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 mata. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?